E aí galera, hoje aqui com um vídeo diferenciado pra vocês, galera, de The Eyes Desculpa pela demora, galera, mas ultimamente não tô tendo muito tempo, mas vamos aí, né Então, galera, eu gostaria de fazer uma live, mas infelizmente o computador não aguenta abrir uma, né, galera Já tentei uma vez, tem até aí no canal, galera, se quiser dar uma olhada, tá lá na aba The Eyes Vai aparecer lá a live com o Figo, galera, só que travou bastante Então eu vou trazer um vídeo diferente, galera, vai ficar um pouco mais longo Eu vou começar a pegar o Maia aqui, galera, tô na aba de escolha, tô no SAS E vou tentar ir com ele o mais longe que eu conseguir, né, galera Então pode ser que o vídeo fique um pouco grande Então, vamos confirmar aqui, fazendo o primeiro passo aqui Esse aqui é o primeiro passo que eu faço, galera, pra quem tem dúvida também, né Sempre escolhendo aqui uma cor pra se camuflar, né, galera, principalmente a gente sendo herbivo Tem que tomar cuidado, beleza Beleza, vou pegar essa cor verdinha aqui Certo, esse verde aqui Tentar ficar o mais camuflado possível, galera, já que a gente vai ficar mais na mata, né Beleza Eu espero que não esteja a noite, né, galera Vamos lá Agora é só esperar logar aqui Beleza, pode ser que demore um pouquinho, galera, porque eu tô gravando aqui Geralmente dá umas travadinhas Antes de logar é sempre assim, né, galera Beleza, já tá entrando Certo, só esperar carregar Beleza, eu tô gravando aqui no sábado mesmo, galera Vai sair hoje o vídeo Tá certo, beleza Vou carregar o rei do mapa aqui Certo, beleza Zero de três e cento e cinco 124 pessoas de 170, beleza Às três horas, já que vai anoitecer Certo, geralmente eu deixo desligado aqui, galera Vou carregar o chat aqui Vou ter que colocar aqui, galera Beleza Maia Grupo Geralmente faço isso, galera Eu até recomendo pra quem tá começando agora Vai entrar no grupo com alguém que fica mais fácil Se eu não me engano, eu tô perto da montanha, galera Se eu seguir pra cá, eu chego lá Certo, eu vou vir pra cá aqui Beleza, pra cá Sempre andando, olhando pros lados, galera Que é bem perigoso Se tem alguém aqui, principalmente não tem árduo, galera Beleza, deixa eu dar uma olhadinha aqui Beleza Eu gosto de deixar a música ali, galera Que a música do jogo é Bem interessante, mas Se você tá começando agora, eu recomendo deixar no zerado, galera Que pode Reparar um pouco Olha lá Ninja Uta, dois robos prontos Também porque tu começando é mais fácil Pega um ninho ali Ele vai ter os pais pra te olhar, né E com isso você vai aprendendo também Beleza Certo, tem comida ali Aqui Beleza, tem água lá na frente, galera Certo, vamos direcionar a água Pior que comida com herbívoro não é tão difícil de se achar Vamos tentar chegar lá Antes de anoitecer, galera A gente pode achar algum lugar pra ficar Vou encontrar um outro mine, galera Que seria o ideal, mas Bem difícil ver gente jogando de mine, galera Ultimamente eu não tô vendo ninguém Mas galera, eu só jogo de rex, né, galera De rex, giga, espino Beleza Vamos subir aqui Começou a fazer esse barulho de vento Quer dizer que a gente tá Bem pra cima de uma montanha Subindo a montanha Certo, vou mandar aqui Espero que não tenha estravado muito Beleza É, eu tô bem no alto aqui Beleza Já tá começando a escurecer É, galera, eu não gosto Eu não gosto de jogar no escuro Mas fazer o que, né Ainda mais a noite do jogo Parece que dura uns três anos Certo Beleza Opa 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 Beleza Beleza Vamos continuar aqui Lá tá o aviário, galera Do outro lado do aviário Que fica a montanha lá, galera A famosa queda Também é uma área dos ninhos Dá pra ir lá, galera Mas É longe pra arregaçar Mas Sendo um adulto Pra conseguir ir lá, galera Principalmente jogando com dinossauro aqui Bem rápido, né Principalmente o carro Eles vão farejar aqui Nessa direção que fica Porto, né, galera Vamos dizer assim É o porto mesmo Fica ali Pois tem bastante luta Beleza É É, tem um laguinho bem ali Assim Ah, beleza Agora sim Esse laguinho aqui Ele fica antes do Do outro que tem lá pra baixo, galera Opa Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Ou é o sol Ah É só o mato aqui Que tem lá Portezinha branca Beleza Lá tá o centro, né, galera A gente fica O lago gêmeos É bem naquela direção Tá longe, galera É bem longe daqui Sinceramente Nem compensa lá, galera Só quando tiver adulto mesmo Beleza É, galera Por enquanto Acho que tá bem scegado Deixa eu ligar A visão noturna aqui Já tá começando a escurecer Deixa eu tirar o chat aqui, galera Beleza Até começou a música do jogo, galera É bem sinistro, né Beleza É, galera A visão do maio noturno É bem fraquinha Tem que tomar cuidado Mas como a gente é bem verde, galera Tá bem camuflada Nem eu tô me vendo aqui, galera Então vai ser Não vai ser tão difícil assim De Sobrevivendo, galera Principalmente a gente quer Bio Tem que aproveitar a noite Beleza Vamos correr aqui Maio também Bem rapidinho, galera Principalmente quando fica adulto Esse anda bem rápido Então Dá pra gente fugir, galera De algumas coisas Só do cardo mesmo Que é Um pouco mais rápido que a gente Ou até o Uta, né, galera O Uta no boss também Alcança a gente Fica esperto com o Uta, galera Uta e maio Não dá boa, não Beleza Não dá pra ver mais nada Beleza Vamos vir pra cá É, não tem ninguém ali, não O problema é que tá escurecendo, galera A gente Opa É Parece que tem alguém farejando Beleza Vamos freio aqui Beleza Isso Parei aqui Olha o sol tá Sumido lá Isso Que susto Beleza Aí Boa Vou pro ter alguma coisa ali Certo Uma moita bem ali Ali E a água É, galera Acho que seria Beleza Tem maçã de comida aqui Vamos na direção daquela Daquela moita ali Porque a fome já tá batendo Aí depois a gente vai lá e bebe água Aproveitar que tá perto Que é um bom lugar pra você sobreviver Que é um bom lugar pra você sobreviver, galera Até teve um Uma vez que eu tava jogando de um grupinho de mic, galera Tudo adulto A gente fez um ninho aqui Eu não lembro se eu gravei, galera Não vou lembrar agora Beleza Vamos pra cá Opa Cadê a moita agora O burro Que isso Será que vai ter algum evento hoje, galera? Deixa eu colocar aqui É, galera Eu não sei Vai ter noites de dia É, galera Não entendi por que Com o ADM Colocou de dia É, pode ser que tenha algum evento, galera Eu não sei Eu não Dei uma olhada no Discord do server Beleza Vamos comer aqui É, galera Tem uma musiquinha mais suave agora Combinou, né, galera? Beleza O AD Grupo de Dilo U, Ninja, Uta É assim que o pessoal faz aí, galera Beleza Agora a gente tá um pouco mais exposto aqui Certo Beleza Agora dá pra ver bem É, galera Não tem ninguém ali Certo Vamos descer lá Opa Vamos vir pra cá Tomar cuidado Pra não quebrar a perna Quebrar a perna Há uns 50 anos Pra Curar, galera Então Tem que fazer perto Opa Começando outra vez já Certo Opa Ó Tem um Rex juvenil lá pra trás, galera Provavelmente Opa Provavelmente ele nasceu no mesmo lugar que eu, galera Aquele lugar é um ponto de respawn, né Aqui pra trás, aqui nessa direção aqui Tem um ponto de respawn Olha, ele tá gritando É, pelo som dele ele tá bem longe, galera Então Tem muito que se preocupar O Maio só dá essa Essa cabeçada aqui, galera Que não é muito forte, né Tanto ele fica meio esperto Beleza Tem uma moitona bem ali Certo Vamos vir pra cá É, não tem ninguém aqui, não Geralmente fica bastante espinha aqui, galera Mas aqui Veio Como vem pouco Herbivore Então eu nem compensa muito Ficar aqui Ela Pei paninho de palha Interessante Jogar de palha Vendo que É um pouco bem lento E pra crescer também vai demorar Então Se você for pegar o ninho, galera Segue com ele Até o máximo que você conseguir Porque É Bacanagem, né Galera O cara vai lá e bota o ninho lá E se você sai Não cresce Aí Fica chato Vou comer aqui Beleza Não tem ninguém aqui, não Vou vazar daqui E bação de comida Mas não é muito bom Ficar aqui não, galera Certo Vamos na direção da montanha Ver se a gente encontra Opa Lugar de mim Os galera Acabou de gritar lá É Mas eu acho que Eu não vou gritar não, galera Não vai ser muito bom Se eu fizer isso Não Beleza Vamos vir pra cá É Ele deve ter nascido No mesmo lugar Que eu nasci lá, galera É Vai se dar mal Gritou perto do Rex lá Ainda mais um galizinho Que é Muito fraco, né, galera Principalmente filhote A única coisa mesmo É pra trollar, né, galera Patrolar a galera Beleza Vamos Vamos sumir daqui Certo Opa Beleza O estaminho já tá acabando Esse É padrão do jogo, né, galera Tem um caminho bem aqui Já tá subindo isso aqui É Não vai subir Eu Asqueira Certo Vamos correr pra cá Vamos tentar descer Essa montanha aqui, galera Antes de Anoitecer Senão vai ser bem difícil de descer Já tá começando a ficar tarde, né Tá chegando umas duas horas agora Certo É bem estranho Não tem ninguém ali, galera Já que tem 124 pessoas jogando E ali é bastante movimentado Sempre tem gente ligada Geralmente Sei lá Vamos vazar daqui Acabou a estamina Beleza Certo, vamos vir pra cá Toma cuidado ali É, eu já tô bem no topo aqui Agora tá mais de boa É, o cara tá com sujeito, galera É, bem, você tem que ficar esperto, galera Tem que ficar Sempre perto da água Principalmente se você for filhote Geralmente eu sempre filhote, né, galera Beleza Certo, ali embaixo já fica Aquele corguinho lá Vamos dizer, assim, a lagoinha, né Aqui também é ponto de respawn, galera Nessa Nessa mata aqui Geralmente os dinossauros nascem ali E descem a montanha lá Encontrei vários dinossauros que foram descer E quebraram a perna, galera Aí Aí é GG É, eu espero que eu não faça isso, né Beleza Lá fica as docas Sempre tem ult lá, né, galera Impressionante Aqui já dá pra ver uma vista boa do mapa Ali tem a Não sei se tem o nome certo, galera Mas tem um Tinha um canal ali, né, galera E pro outro lado, lá Você tem que atravessar ele É bem chato, viu Tem que achar o lugar certo de descer O lugar certo de passar Geralmente sempre erra o lugar, né Tem que tomar cuidado Beleza Vamos se alimentar aqui Aproveitar Não sei se eu farei já pra achar a comida Boa É, galera Por enquanto não tem ninguém É Nós atentando aqui Tentando nos matar, né Enquanto é bem de boa a sobrevivência aqui Certo Beleza Tá vendo? É Quase quatro, galera De seis e pouco Vai demorar um pouquinho ainda, mas Vamos nessa Vamos correr aqui Vou apertar aqui Pra gente chegar logo lá É Tem o O panto lá, né Tá dando tempo pra ver daqui O O lago Já que não Não carregou a vegetação, né Padrão, galera Isso é padrão Nossa Nossa É Será que vai dar pra descer pra aqui? Opa Parece que eu vi alguma coisa correndo lá embaixo, velho É, e a gente tem descido pro outro lado Foi descer pra aqui Eu vou ter que subir ali É, o lago fica pra cá Bem lá Beleza Certo Vamos achar um lugar aqui Pra aqui Eu já morri aqui uma vez, galera Não tava Acho que eu tava gravando isso aí, galera Tava jogando de giga Tava jogando com um giga adulto E mais um cara E ele foi subir por aqui, galera Acabou que ele caiu E tava jogando de giga full, galera Imagina o tempo que ele não Demorou pra crescer o dinossauro Pra umas 8 horas no mínimo, né E caiu e morreu E perdeu o dinossauro, galera Aí eu fui tentar Comer a carcaça dele, galera Já que tava quase tomando dano, né Foi lá e morri também Não deu boa não, galera Não deu boa Por isso tem que tomar cuidado Beleza, vamos descer aqui Ele já tá começando a noite e seis de novo Tá louco Beleza, agora já tá mais de boa Vamos gastar a estamina aqui Pra gente chegar logo, ó Opa Palma É o laguinho também lá Vambora Por aqui Beleza Não tô escutando nenhum som, galera Que isso Acho que tá abandonado Que isso Sendo que tem Quase 130 pessoas jogando Que isso Rapaz Beleza Do outro lado daquela montanha lá Que fica Montanha dos tracks, galera Então Provavelmente deve ter alguém lá Não é possível, né Tá louco Encontrando ninguém aqui Beleza Tomar cuidado pra descer aqui Aqui Opa Opa O pessoal comentando ali No chat Mas eu não sei no que tá, galera Falei até bastante tempo Que eu não encontro uma manada Aqui no jogo É bastante tempo mesmo, galera Olha lá Dois lutas Ninho Provavelmente Estou fazendo ninho lá Nas docks, né Galera Quase certeza disso Beleza A gente tá quase chegando Lá já Tomar cuidado Pode ser que aquele rex Esteja Descendo pra ali também Provavelmente, hein, galera Já que Não tinha nada Lá no outro lago Nem bolso Não tava tendo Não escutei nenhum piscitaco Nenhum ava Nenhum rodomeus Também Beleza Vamos correr aqui Opa Tem uma comida bem ali Boa Falei de fumar Ainda falha, né, galera Porque Dinossauros como o Estego O Neuterizino O O Agora esqueci o nome dele, galera É Já que eu lembro É o Camara Camara Sars Eu não farei Eu não farei, né, galera Aí A noite é bem complicado Certo, tomar cuidado aqui Que aqui tem bastante dinossauros, galera Certo, vamos por aqui Opa Cuidado pra não quebrar a perna Vamos correr aqui, galera Vamos tentar Vamos tentar chegar logo Beber água e vazar, galera Não é muito Bom ficar perto da água Por muito tempo A não ser que você seja um grande predador, né, galera Ou esteja numa manada Ou um dinossauro O que você tem que ser dinossauro adulto, né, galera Aí Aí já é outra história Beleza Aí parece que tem uma galerinha jogando de pára também Certo Vai ficar mais por aqui, galera Tá tendo gente com o pessoal jogando de trike também Aí, galera Parece que tem um Então sucumimos ali Eu acho que não Eu acho que não tem, não, galera Parece que tinha alguma coisa ali Beleza Não tem ninguém ali em cima Acho que eu vou até direto, galera Não vou parar pra beber água, não Porque eu não quero perder tempo Quero chegar lá Lá no topo da montanha Do Didi Pra me ver o que Que eu posso encontrar lá Não tô escutando nada Que isso Beleza A área tá limpa aqui Olha, galera Mais ou menos O bastante, galera Desce por aqui, galera Então já imagina Descer essa montanha Então Já sabe que não vai dar certo, né, galera Beleza Vamos correr aqui Cada minuto que passa A gente vai ficando maior, né, galera Então ele já vai ajudando a gente Beleza Beleza Vamos caminhando Já que acabou a estamina Que isso, mano Não é possível que não tenha ninguém lá, galera Não escutando nenhum grito Nada Tô louco Que isso Ainda mais o dia de hoje, né, galera Que tem bastante gente jogando Sábado da tarde Beleza Opa Tem até a linha de espina De espina, né, galera S pra linha de espina Aí sim A galera já comentou Aí é outro nível, galera Ele não quer jogar de espina Pena que demora muito pra crescer, galera São Se não me engano São três horas Pra dar o primeiro gron, né Pra adulto Depois são mais Não tenho certeza, galera Mas são mais quatro horas Pra Quatro ou cinco horas Pra você ficar full adulto Então demora bastante Bem complicado Tem que ter paciência Beleza Vamos correr aqui Não tô ouvindo nenhum barulho Opa Beleza Ah, mais pessoas Grupo de Ninja Uta Bastante Ninja Uta Hoje, hein, galera Que isso Se os filhotes ficarem adultos E vai Regaçar Opa É Dilo, galera Nossa E gelo adulto ainda É Não é possível, galera Que não tem nenhum herbívio ali Vai ter só um dilo Ah Que isso É, fazer o que, né Beleza Vamos pra cá Ah É Achei que tinha alguma coisa Seguindo a gente Galera Acho que estou dando alguns passos Tá Agora que apareceu o primeiro bot aqui Geralmente Vou dar pra esse bot Tem que ir por perto, hein, galera É Vamos subir aqui Vamos subir aqui pra ver É, pode ter alguma chance de ter alguém aqui aí, né, galera Já que tem um dilo aqui, né Provavelmente não viria pra cá Se não tivesse nada Beleza Vamos correr aqui Beleza Vamos por dentro da floresta aqui pra tentar Passar Passar despercebido Beleza Sobe, sobe Rapidinho Rapidinho Chamar atenção Só dar uma ciota, né, galera Beleza Opa Parece que tem um ninho lá Vamos tentar correr aqui Pra gente ver se a gente Tem alguém ali ou não É, parece que não, né, galera Não é possível Que isso Sempre tem gente fazendo ninho aqui Nossa Pega, galera Tem um dilo bem ali Peraí, tá bem ali É um dilo Parece ser dois de nossa, galera Opa, é um dilo Tem um adulto E parece que ele tem um ninho Não, ele tem uma carcaça Nossa É, galera Acho que a gente Não vai durar muito, não Beleza Tem mais alguma coisa aqui? Não Nossa Não é possível, galera Pode ser que o pessoal esteja em outro lugar do mapa, né, galera Geralmente fica Opa Sempre tem gente na sua hora aqui Fazendo ninho, né Um strike Tem uma ação strike, né Diablo É mais, né, galera Para, é mais Não estou aqui, né Bem estranho Beleza Vamos dar uma volta aqui É, eu vou ter que beber água E escondiu ali ou não É, parece que a carcacinha dele já está acabando Não Beleza De ele É, ele está bem ali, ó É, ele e uma carcacinha do lado dele Ele é adulto ainda Nossa Beleza, né É, é a vida, né, galera Opa Calma Ele viu a gente? Opa Opo, opo, opo Que isso É grande, galera É grande Nossa Um strike, galera Aí sim Boa Beleza Mandou amizade, galera Mandou amizade Será que tem mais dinossauri aqui, galera? Nossa Que susto Mandou um Fzinho aqui pra ele Beleza Vamos se alimentar aqui É, o Divo está pra lá, galera Está bebendo água, lá Beleza Aí tem um pessoal que joga de Terezinho também, galera Um strike solitário É Aí sim, né, galera Aí sim Cadê o Divo? É, ele está se alimentando, lá Certeza, galera Quando acabar com a carcaça Vai vir pra cima de mim Certeza disso Olha lá Estou até com medo do ar, né Esperto, galera Esperto Beleza Opa Peraí Peraí, Tereck Peraí Ele vai vir pra cima do Divo Que isso Peraí Vamos acompanhar ele aqui Vamos ver o que Ele está indo pra cima do Divo Ô, louco Ameaçou, galera Ameaçou Ô, burro Olha, ele mordeu, galera Nossa, nossa, nossa Peraí Que isso Ele me tacou Ah 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 Não sei, galera Ah O Tereck provocou E eu que levei Ah Então, galera Vou ficando por aqui Vamos dizer o que foi Uma live diferenciada, né, galera Entre lives Entre aspas, né Uma live em forma de vídeo Gravado Mas é isso aí, né, galera Infelizmente eu não consigo fazer uma live pra vocês Mas foi isso aí, galera Mostrando como é que, ó Que é quando eu começo a jogar, né Pego o dinossauro e vou indo Até chegar a fase adulta Então é isso aí, galera Muito obrigado por ter assistido até agora Falou